Ventes fortes e muita chuva marcaram a passagem do furacão Ida pela ilha de Cuba. A tempestade tropical subiu de intensidade passando à categoria de furacão durante a passagem pelo lado ocidental de Cuba. Os ventos ultrapassaram os 128 km por hora e causaram danos materiais. Este residente afirma que a ventania não parou e arrancou um telhado. As chuvas intensas provocaram inundações e destruição, mesmo apesar das medidas preventivas. Este residente adianta que trabalhou em conjunto com a defesa civil e que se as chuvas não piorarem, então estará a salvo. Depois de Cuba, o furacão encontra-se agora no Golfo do México, dirigindo-se para a costa dos Estados Unidos, onde se prevê que chegue no domingo. Atenção e o furacão encontra-se agora no Golfo do México.